Eu agora estou aqui com três liquidificadores, sendo eles o Mondial Turbinox com 1200 watts, o Filco PH900 com 1200 watts e o Britânia modelo B1000 com 1200 watts. Bom, o que eles têm em comum? A potência e seis lâminas. Então está aqui o Mondial com seis lâminas, o Filco agora com seis lâminas e o Britânia B1000 com seis lâminas. Então nós vamos fazer um vídeo aqui mostrando o desempenho do liquidificador Mondial com, eu vou fazer aqui, morango congelado. Então eu tenho aqui os morangos, o que eu faço? Eu higienizo ele com os talinhos antes, não tiro os talinhos, né? E eu lavo bem ele. E aí a temporada de morango eu guardo eles todos no próprio embalagem, lavo bem elas e guardo no congelador. Estão bem congelados, tá? Vou colocar aqui o leite. O morango vai denunciar bem se o liquidificador moe. Vamos pôr um pouquinho de leite condensado. O leite condensado está congelado, mas está congelado não, está bem gelado. Vou colocar aqui um pouco. E um pouquinho de açúcar. Duas colheres de sopa de açúcar. Vamos ver como é que o Mondial vai se comportar. Vamos no pulsar primeiro. Vamos pôr. Depois eu vou começar em potência baixa. Ele tem 12 velocidades. Aplausos. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver como ele se comportou. Vamos lá. 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 Vamos lá.